O sábado olímpico vai ser de muito esporte ao vivo aqui na Globo. Ídolos da torcida brasileira vão estar em ação. E a torcida começa cedo. Bom dia Handball, o programa que abre o fim de semana na Arena do Futuro. As seleções que conquistaram os dois últimos mundiais entram em quadras 9h30 da manhã. Brasil e Noruega, atual bicampeão olímpica. O atleta, na verdade, não tem opção, porque para a gente não existe essa ah, é um pouco mais fácil. O outro grupo também seria extremamente difícil. Hoje em dia o nível do Handball é muito equilibrado. Para as meninas do vôlei, a tarefa deve ser um pouco mais tranquila. A campanha pelo terceiro ouro seguido começa contra Camarões, às três da tarde, no Maracanãzinho. Na praia, duas duplas brasileiras estreiam. No masculino, Alisson e Bruno, campeões do mundo em 2015, jogam pela manhã. À tarde, Copacabana recebe Ágata e Bárbara no torneio feminino. Em Londres, as melhores notícias do início das competições vieram do judô, o ouro de Sara Menezes e o bronze de Felipe Kitadai. Quatro anos depois, eles podem ser novamente os destaques do primeiro sábado olímpico. Sara e Felipe são cabeças de chave em suas categorias e fazem todas as lutas num dia só. É tudo ou nada. As finais serão no fim da tarde. Em Londres, eu falei para minha mãe que eu estava mais feliz daqui do que se estivesse na lua. De novo, a sensação é mesmo. Nunca pisei na lua, mas imagina que estaria mais feliz daqui mesmo. Outra modalidade que tem ação durante todo o dia é a ginástica artística. O campeão olímpico Arthur Zanetti e o time masculino participam das classificatórias da competição por equipes. A partir das dez da noite tem finais da natação e o Brasil de Marta volta ao engenhão para enfrentar a Suécia na segunda rodada do futebol feminino. É o Boa Noite Olímpico. Na verdade, um até breve. Domingo, bem cedinho, começa tudo outra vez. E entre as coisas, as muitas coisas legais que a Globo preparou, tem uma área totalmente dedicada aos jogos no Globoplay. Lá você vai encontrar todos os vídeos que já foram feitos e os que ainda vão ser produzidos na Olimpíada. Tudo organizado por modalidade, país, atleta ou data. Você assiste do jeito que você preferir. Uma dica importante, hein? Na loja de aplicativos, na sua loja de aplicativos, você pode atualizar o Globoplay para ter acesso à área olímpica. É de graça. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai começar aqui na Globo ao vivo a transmissão da festa de abertura no Maracanã. O Jornal Nacional Especial começou mais cedo exatamente para propiciar isso. Deixa eu mostrar aqui como é que a nossa cabine funciona. Coladinho na gente tem quem? Galvão Bueno, Glória Maria, Marcos Uchoa e Renato Ribeiro. Eles é que vão comandar essa transmissão importantíssima. Galvão, boa noite para você. Boa noite. Bem-vindo ao Jornal Nacional, se bem que você é da casa. A única peninha que dá é a ausência do Pelé anunciada hoje, né? É, é verdade. A gente deve se lembrar que há alguns dias nós mostramos uma fala do Pelé onde ele dizia de que... Ele disse que eu burguei isso, né? Tinha sido convidado, mas tinha problemas comerciais. A verdade não era bem essa, né? A verdade não era bem essa. Pelé tem problemas físicos, tem muita dificuldade para andar, tem que andar como a bengala. Deve ter que subir uma escada para chegar até a Pira Olímpica. Então, talvez ele não tenha sentido bem. Ele foi operado, né? Ele foi operado, já foi operado duas vezes. Então, ele não se sentiu em condições físicas. Chegou a soltar uma nota oficial dizendo que, depois de Deus, ele prezava mais a saúde dele e prezava o respeito da imagem dele para com o torcedor brasileiro como o maior atleta que o país já teve. É uma pena, mas ele foi honesto. Claro. E agora fica a expectativa, a grande expectativa, para saber quem vai acender a Pira Olímpica no lugar do Rei Pelé. Tem várias manchetes por aí. É. Tem várias manchetes por aí. Você parece que tem um nome mais quente, né? Tem várias manchetes por aí. Porque, na realidade, depois que o Pelé desistiu, surgiram alguns nomes importantes. Grandes atletas, bom, né? A Tobin, o Grael, a Marta, o Guga, a Hortência, o Robert Scheid. Mas eu diria que tem um sexto nome que está acima da cor das medalhas. Porque o que o Vanderlei Cordeiro de Lima fez é o resumo do que significa o Espírito Olímpico. Vocês devem se lembrar e vocês em casa também. Essas imagens. Vamos ver imagens aí de Atenas em 2004. Em síria, perdão. Ele vinha conquistando a maratona, Atenas em 2004. Ele vinha conquistando a maratona. Ele foi atropelado por um padre irlandês. E ele voltou a corrida e conseguiu chegar em terceiro lugar. Aplaudidíssimo. Ele ganhou a medalha Pierre de Coubertin, medalha de prato. Isso, ele ganhou a medalha de bronze, ele foi em terceiro lugar. E aí ele ganhou a medalha Barão Pierre de Coubertin, francês, que recriou os Jogos da Era Moderna em 1896, também na Grécia, também em Atenas. Essa medalha só foi entregue 17 vezes desde 1964 em Tóquio. Tem um caso espetacular que a gente ainda tem tempo para contar. O Vanderlei é um herói olímpico brasileiro. É um herói olímpico brasileiro, sem dúvida nenhuma. É justo. Apenas para criar uma coisa parecida, um comparativo, em 1988, em Seul, um canadense vinha vencendo uma regata quando ele viu que duas pessoas se afogavam. Tinha um caído de um barco da delegação de Singapura. Ele voltou, salvou as duas pessoas, continuou na competição e chegou em 22º lugar. Essas pessoas ganham a medalha Barão Pierre de Coubertin. Ele merece essa honraria, sim, porque a história dele, eu diria, é um conflito de tristeza com alegria, de frustração com superação. Vai ser um espetáculo. Vai ser. E um espetáculo comandado pelo nosso Galvão Bueno, com o talento de Glória Maria, Marcos Uchoa, Renato Ribeiro. Esse pessoal se preparou muito para oferecer para você aqui na Globo uma excelente festa, uma excelente cerimônia de abertura. Até já, Galvão. Obrigado. Até já. Renata. O Jornal Nacional termina aqui. A partir de agora, você fica com a transmissão ao vivo dessa grande festa de abertura da Olimpíada. Boa noite. Uma boa noite para você. Boa festa. Boa festa. Jornal Nacional. Oferecimento. Crefisa. Dinheiro na mão para pagar suas contas, limpar o seu nome e voltar a comprar. Para que você possa acompanhar a transmissão da cerimônia de abertura da Olimpíada, não exibiremos hoje o Velho Chico, que estará de volta amanhã, logo depois do Jornal Nacional. Rio 2016, na Globo. Oferecimento Nestlé. Chegou o Nescau Prontinho Zero Lactose. Claro, fazendo os Jogos Olímpicos mais conectados da história. Fiat Mobi, praticidade, modernidade e tecnologia, façam test-drive. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos do Rio. B&G, apoiando as mães com muito orgulho. E Coca-Cola, cerimônia de abertura. Isso é ouro. B&G, apoiando os Jogos Olímpicos do Rio. B&G, apoiando as mães com muito orgulho. 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 É o estádio do Maracanã, que vai ser palco da cerimônia de abertura dos Jogos de 2016, da Olimpíada do Rio de Janeiro. E a gente já adianta um pouco, que vai contar sim a história da cultura brasileira, da formação do país, como é obrigatório em cada cerimônia de abertura, mas é um apelo, mais que um apelo, é um grito forte, é um pedido ao mundo e isso nós vamos entender durante o desenrolar dessa cerimônia. Continuamos aí com as imagens aéreas do Maracanã, aquilo que vocês estão vendo no centro é o palco, ali teremos imagens maravilhosas.